Música Nesta semana, discutiremos o conceito trabalho como princípio educativo. Você verá como esse conceito é importante para a sua formação na educação profissional e tecnológica. Para compreendê-lo, você deverá ler atentamente os textos indicados. Preparamos também uma videoaula que facilitará a sua compreensão desses conteúdos. Para consolidar esses conhecimentos, você fará uma tarefa que consiste na elaboração de um texto online que está baseado em algumas questões propostas neste ambiente virtual. Tenha bons estudos!